PIM POM Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Porquinho, o que foi? Meu rabinho! Meu rabinho! O seu rabinho? Ele sumiu! O seu rabinho... Sumiu? Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pim POM Dance quando quiser, onde estiver Pim POM e Bebê, tubarão Dança e aventura! Ah, 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 ah! O meu rabinho! Tudo bem, porquinho! O seu rabinho... Aham! Meu rabinho! Ah, ah, ah! Vamos encontrar o seu rabinho! Ah, ah, isso! Podemos procurá-lo juntos! Ah, 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 ah! Pinkfong, você está pronto? Estou pronto! Então vamos procurar o rabinho perdido do porquinho! Ah, 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 ah! Porquinho, como é o seu rabinho? O meu rabinho é... Curto! Curto? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Esse é um rabinho de coelho! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah! Não! Esse não é o meu rabinho! O rabinho do porquinho é? Corto! Enroladinho? Ah! Ah! Cadê o meu rabinho? Por favor, me ajudem a encontrá-lo! Ah! Meu rabinho sumiu! Alguém viu o meu rabinho, rabinho? De porquinho! Alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho! O das zebras moscas pode espantar! O canguru usa pra se sentar! Ah! Não! 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 São o meu! Alguém viu o meu rabinho, rabinho? De porquinho! Alguém viu o meu rabinho, que é todo enroladinho! O do pavão pra embelezar, do cachorro pra cumprimentar! Ah! Não! 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 São o meu! Ah! Não! 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 основa o meu rabinho, que é todo enroladinho! O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente! Até a próxima!